Status automóveis, olha aqui, com financiamento, sem entrada, com entrada, do jeito que você quiser. Se for à vista, facilita também, Enio. Facilitamos, fazendo tudo pra você levar seu carro. E damos a grande oportunidade, 10% do seu veículo, 5 vezes, ato 30, 60, 90 e 120 dias. Molezinha, hein? Fala a verdade, eu tenho 7 carros pra te passar. Não tem mais. Então vamos lá, olha só, o primeiro aqui é um acorde, 94. Quanto você pede nesse carro, Enio? Esse acorde é completo, é automático, tem tudo, teto e couro. 2 mil abaixo da tabela, 16 mil e 900 reais. Show de bola. Vamos correr, porque tem muito mais, gente, eles têm bastante oportunidade pra você aqui. Olha a Saveiro, quem procura a Saveiro, tem uma Saveirinho ali. Saveiro, a carro pra utilizar, outra abaixo da tabela, 8 mil e 700, Saveiro, GL 1.894. Muito bacana, é moleza. Quer mais? Quero 5.1. Olha que maravilha, 95.1.6 MPFI, ar-condicionado, direção e entrada, conjunto e raridade. Quanto? Ob, 1.300 reais. Gol MI, o ano é 98, olha, tá em excelente estado. Tá em excelente estado, segundo o dono, não tem coisa, oferta melhor, 9 mil e 900 reais. Gente, com entrada, sem entrada, a vista, eles facilitam bem pra você levar esse Gol CLI 1.6. Outra molezinha, veja só, um Gol CLI único dono. Com toca-pita, já vai com som, 9 mil e 300 reais. 95, bem conservado também. Agora a Blazer. Aqui é tudo barato, aqui é tudo. Carro pra família, aqui é outra, olha, ouve bem, ouve bem. Quase 25 mil reais de tabela. Essa maravilha, essa joia rara, eu peço somente 22.800 reais. Show de bola. Agora, gente, a Paraty que tá ali, é uma Paraty 96 com direção, vidro e trava elétrica, quanto você pede? Essa tranta maravilha, outra abaixo da tabela, 12.900. Só que tem muito mais, é correr pra cá, negociar, pode trazer o semi novo. Pode trazer, troca com troca, nós facilitamos a sua vida. Então pode correr pra cá, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 786, telefone do Bom Negócio, N.O. 43328668, vem voando pra cá. Status, corre.